Daí, beleza? Eu sou o Velberan e Game Boy, era um videogame de Playboy, de riquinho ou não? Pois é, 2023 e essa discussão voltou à tona por causa do quê? Por causa de um tweet. O Otávio Neto, que é comentarista e esportivo, acredito eu, porque eu não acompanho muito esporte, então eu conheço muito bem o trabalho dele, tá? Mas ele fez um tweet nostálgico nesse fim de semana que causou uma baita, uma polêmica, claro, entre os retro gamers, né? Foi um negócio bem de nicho, bem de bolha mesmo, mas deu uma repercussão engraçada. Vamos ver aqui. A molecada de hoje não vai saber o que é isso. Todos os amigos jogando o mesmo jogo. A galera da escola em volta acompanhando as batalhas. Cabo Link, ou apenas Cabo Link, para trocar Pokémon que só tinha no Blue, Red e Yellow. Tinha até mercado negro de Pokédex. Que saudade! Pô, tweet super de boa, super assim, né? Só comentando a experiência da infância dele. E vamos ver. Diga que você estudou em escola de rico, sem falar que você estudou em escola de rico. As pessoas estão realmente criticando o mano que está sentindo saudade da infância dele. Apenas parem. Amava meu amarelinho zerando FireRed. Só Game... Só Boy tinha. A maioria das crianças, no máximo, tinha era Mega Drive, Master System ou Super Nintendo. Então tem gente, né? Falando que também tinha essas recordações. Tem um monte de gente falando que quem fazia isso, na verdade, era Playboy. Era riquinho, né? Que a maior parte da molecada não tinha Game Boy. Ficava só chupando o dedo. Na verdade, quando eu estudava, ostentação mesmo, era aqueles minigames da Tectoy, sabe? Aqueles da Tiger, que a Tectoy lançou aqui. Que por sinal, era uma porcaria. Aqueles minigames, mas como era todo detalhado e tal, a molecada ficava doida com aquilo. Então, aquilo lá era ostentação pauleira mesmo. Até mesmo os Brick Game, aqueles clones de Game Boy que só rodava Tetris, era ostentação por um bom período, enquanto ainda era difícil conseguir no Brasil. Depois que os camelôs começaram a vender a torto e direito, esses e outros minigames, também já ficou mais popular. Mas antes ainda tinha gente que ostentava com aquilo. Game Boy, cara. Um desse daqui, então, nem se fala. Quando que eu fui ver um Game Boy? 2001, 2002, por aí, que um camarada meu descolou um Game Boy, tinha uma fita do Mega Man em um dos Pokémon lá. E por sinal, a namorada dele tinha arrancado as molinhas aqui da pilha do Game Boy, porque ele não largava o negócio lá, né? Mas daí, detalhes, detalhes. Mas realmente é verdade. Game Boy era um videogame muito, muito raro de se ver. E não é que não tivesse no Brasil. Ele foi lançado no Brasil em 1991, lançamento oficial, mas mesmo assim eu levei quase 10 anos pra conseguir ver ele. Parece que quem morava lá em São Paulo, em algumas cidades um pouco maiores, e dependendo do lugar onde estudava, ainda conseguia ver um ou outro, né? Mas realmente não era muito comum. Porque o Game Boy era tão caro assim, não é bem que o Game Boy fosse tão caro ou mais caro do que os outros videogames que tinha na época, né? Videogames de mesa mesmo, alguns deles, eles chegavam a custar mais do que um Game Boy naquela época. Então, pô, muitos de vocês tiveram um Mega Drive ou um Super Nintendo, então, tecnicamente, vocês teriam aí condições de ter um Game Boy também, né? Então, o que acontecia é que rarissimamente uma família comprava mais de um videogame para os seus filhos. Não tinha essa festa que é hoje, né? Que o cara tá com um PlayStation 4, vai comprar um PlayStation 5, ele mantém o PlayStation 4 ainda, e às vezes compra um Xbox Series e um Nintendo Switch, que até todos os videogames da geração, o cara faz isso porque é o dinheiro dele, ele gasta do jeito que quiser, né? Mas quando eram os pais que compravam os videogames, ter dois videogames era tipo ter duas geladeiras em casa, dois fogão, entende? Era muito difícil alguém ter mais de um videogame, se tinha é porque o cara já trabalhava e ele comprava os próprios videogames, não ganhava dos pais. Ah, e o que a molecada ia preferir? Ganhar um Super Nintendo que ligava na TV, tela colorida, gráfico de 16 bits, jogava Street Fighter, Final Fight e um monte de coisa, ou o Game Boy com telinha pequena, verde e jogo com um gráfico pior do que Nintendinho e ainda... Quantas pilhas aqui pra funcionar? Quatro pilhas, né? É, dava pra ligar na fonte, mas aí você não saía de casa com ele. Então, qual que era a melhor? Acabava escolhendo um Super Nintendo, um Mega Drive, por aí. Isso já foi coisa bem diferente do que aconteceu em outros países, como o Japão mesmo, onde o Game Boy explodiu de vendas. Lá tinha muitos adultos que tinham o Game Boy porque eles ficavam pouco tempo dentro de casa e ainda passavam muito tempo no metrô, então era bom ter um videogamezinho pra eles jogarem naquela época em que nem celular tinha, né? Pra eles ficarem fuçando na rua. Para os pais que compravam videogame pros filhos, a primeira escolha era um videogame portátil, um Game Boy que era o que tinha na época. Por quê? Porque o filho ia ficar jogando no videogamezinho dele e não ia ficar enchendo o saco pra jogar na TV da casa. Por quê? Porque a criança ia ficar jogando no minigamezinho dele lá e não ia encher o saco pra jogar na TV da casa. Porque sim, naquela época também era muito raro uma casa que tivesse mais de um televisor. Tinha uma diferença grande de visão, de cultura e, claro, de poder financeiro do pessoal lá do Hemisfério Norte comparado com a gente. Por isso que Game Boy foi super popular lá pra cima e aqui pra baixo não pegou tanto assim, pelo menos por um bom tempo. O Game Boy nem era bem um sonho de consumo aqui no Brasil por muito tempo. A gente via nas revistas lá, eu mesmo, né? Via nas revistas falando do Game Boy, aquelas telinhas verde e preta com os jogos tudo quadradinho. O outro ficava assim, né? Nossa, mas que pá esse negócio aqui, né? Não sei se iria valer, quer dizer, se eu ganhasse um Game Boy, óbvio que eu ia ficar super feliz. Mas não era um negócio que eu ia botar na frente de outros consoles pra pedir pro meu pai. Por exemplo, pelo que eu via nas revistas, um Game Gear parecia muito mais atrativo, que tinha gráfico já próximo do Master System, era tela colorida. Eu só não sabia que eram umas 20 pilhas que precisava pra jogar duas horas naquele aparelho, né? Mas isso daí são detalhes. Aí tinha o que lá? Mega Man, beleza. No Nintendinho também tinha Mega Man. Tinha Tetris, massa, no Nintendinho também tinha Tetris. Um videogame muito mais barato do que um Game Boy. Simplesmente não tinha grandes atrativos pra uma criança brasileira almejar esse videogame. Pelo menos até saiu Pokémon. Quando saiu Pokémon, meus amigos, aí sim. Game Boy era o console mais desejado de todos. E a gente tá falando isso daí numa época que já tinha o PlayStation 1 com muito jogo bom lançado. Todo mundo, absolutamente todo mundo, queria jogar Pokémon. Mas quem que tinha esse danado do Game Boy pra jogar Pokémon? Praticamente ninguém. Se aparecesse um, 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 uma pessoa na rua com um Game Boy tudo surrado e uma fitinha de Pokémon, e imediatamente ele iria se tornar o cara mais legal da rua, se pá, o mais legal do bairro. Se alguém levasse pra minha escola um Game Boy com Pokémon, acho que iam ter que interditar. O cara ia ter que andar com segurança lá. Porque ia todo mundo ficar em cima dele pra ver aquele danado do Pokémon que o pessoal via nos desenhos, via falando do jogo e não tinha onde jogar. Quem não viveu essa época pode até achar que eu tô exagerando, mas quem viveu sabe que é verdade. Que realmente foi uma febre do caramba e ninguém tinha pra ver. Claro, né? Nas escolas que eu estudei, no bairro que eu vivi, e essa é a minha realidade, assim como a realidade é de muitos brasileiros. Num bairro mais bacana, numa escola mais bacana, é de se imaginar que tivessem mais crianças aí com um Game Boy. E até comprando o Cabo Link, que é citado aqui no Twitch do Octavio Neto, né? Pra jogar com os amigos, fazer tráfico de Pokémon e tudo mais. Principalmente pra quem jogou isso daí depois dos anos 2000. É, eu fui dar uma stalkeada aqui no Octavio Neto, eu vi, pelo que tá no Google lá, que ele tem 34 anos de idade. Então, se ele jogava isso daí na escola quando tinha 12 anos, quer dizer que ele já tava jogando em 2000. Uma época em que o Game Boy já tava bem mais barato, o Pokémon já tava bem mais barato. Por quê? Porque já tinha o Game Boy Color, já tava quase saindo o Game Boy Advance. O Game Boy original, mesmo se for contar o Game Boy Pocket, né? Que já tava um pouco mais popular no Brasil nessa época. Ele era uma plataforma aí de mais de 10 anos de idade. E era bem isso daí mesmo. Era como se, de repente, todas as crianças do Brasil ficassem ensandecidas, completamente piradas por um PlayStation 4, querendo o PlayStation 4 de qualquer forma, sendo que o PlayStation 4 já tinha mais de 10 anos e já tinha até um videogame mais atual que ele lançado. Não me entenda mal, não tô nem criticando, nem endossando o tweet aqui do Octavio Neto, né? Eu achei que foi um negócio bem neutro, assim, que não precisava ter essa polêmica toda em cima. Mas eu só usei esse tweet aí pra puxar o assunto pra conversar com vocês. Que realmente, em 2000, 2000 e tanto, o Game Boy já não era mais esse videogame de Playboy de riquinho que muita gente lembra. Pra quem lembra lá de 93, 94, por aí, aí sim o negócio era mais embaixo. Mas depois dos anos 2000, ele já não era mais tão difícil de encontrar por aí. Mas, resumindo, não é que Game Boy, Cabo Link, essas coisas fossem coisas de Playboy, lá em 90 ou em 2000. Era só que a gente dava prioridade para outros aparelhos que iam ser mais úteis do que esse daqui. Como eu falei, encontrar alguém com Game Boy era muito raro, mas agora, com Mega Drive, com Super Nintendo, já era bem mais comum, pelo menos de 95 pra frente. E só pra ilustrar bem esse negócio de prioridade aí que eu tô falando, muita gente lá na postagem falou, eu só fui ver Pokémon na emulação, no computador. Que foi o meu caso, por sinal. A primeira vez que eu joguei Pokémon foi no emulador de computador. Mas, cara, você ter um computador no começo de 2000 e com internet ainda, era muito, mas, muito mais coisa de Playboy do que você ter um Game Boy. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aí um comentário pra gente, falando o que você acha disso. Game Boy era videogame de Playboy ou não? Se você não quiser entrar na discussão, deixa um comentário do mesmo jeito. Comente aí a abobrinha só pra dar um comentário no engajamento. E também deixa o teu gostei, porque isso daí tá muito importante pra gente que faz vídeo aqui no YouTube, beleza? Vídeo sem engajamento, o YouTube ignora ele e joga ele pro limbo junto com o canal, beleza? Então a gente precisa desse feedback, a gente precisa desse engajamento de vocês aí pra continuar trazendo videozinhos legais para vocês, beleza? Então comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!